Bom, nós temos nos esforçado aqui, né, todo dia, porque é nossa obrigação da gente falar a respeito de arrecadação de impostos, pagamento, etc, etc. Pra gente ter uma ideia dos volumes, que são muito grandes, nós pedimos à doutora Letícia Amaral, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, pra conversar um pouco conosco. Doutora Letícia, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Imagina, um grande prazer estar aqui com todos. Doutora Letícia, o Instituto tem o impostômetro que a gente... Robson, dá pra gente mostrar de novo? Agora são 7h47, ele já mudou e tá online. Doutora Letícia, nós estamos aqui com o impostômetro. Todo dia a gente explica pro pessoal. Nós já pagamos de imposto esse ano 1 trilhão e 757 bilhões de reais. Nós fizemos uma rápida continha, só duas despesas do ano passado, funcionários e mais da Previdência, dá 1 trilhão e 800 bi. E outras palavras, esse ano nós ainda não conseguimos arrecadar o dinheiro pra pagar duas despesas do ano passado. Pois é, Heródoto, e esse ano a gente tá com uma arrecadação ainda mais voraz, né? Esse mês de maio foi batido o recorde de arrecadação, desde 1995. Então, realmente, o nosso leão tá bem voraz aqui, né? Como você bem ressaltou, alguns tributos contribuíram bastante pra esse recorde. Tanto as próprias contribuições para o PIS e para o COFINS, que tiveram um grande impacto em relação à tributação dos combustíveis. Também a questão da mudança da tributação dos fundos de offshore, teve um impacto relevante. O próprio imposto de renda retido na fonte. Então, a gente tem algumas categorias de tributos aqui que impactaram positivamente os cofres públicos, né? Do nosso lado do contribuinte, que a gente não pode dizer a mesma coisa. Agora, doutora, com esse recorde e tal, com essa arrecadação mais ágil, vamos dizer assim, é possível a gente ter uma ideia de quanto é que nós vamos pagar de imposto até o final do ano ou não? Pois é, a gente tem uma estimativa que até o próximo mês, hoje a gente tá no dia 26 de junho, em um pouquinho menos de um mês aí, a previsão é que o impostômetro atinja 2 trilhões, né? De arrecadação. Então, a gente vai esperar aí que até o final chegue perto do dobro disso, né? E isso, comparando a arrecadação desse ano com a arrecadação do ano passado, nós vamos chegar a essa marca de 2 trilhões mais de um mês antes do que chegamos em 2023. Quando chegamos a essa marca de 2 trilhões, é no final de agosto, né? Apenas no dia 30 de agosto. Então, realmente, esse ano a arrecadação, ela tá muito mais elevada, né? Em comparação com o ano passado. Doutora Letícia, mesmo com essa arrecadação melhor, então, dadas as agilidades e tudo aqui, as voltas de imposto, como você lembrou, isso faz com que as contas se equilibrem? Ou a gente ainda pode fechar o ano, como no ano passado, em déficit? Não, Heródoto, a gente ainda pode fechar. O governo, ele tem feito algumas tentativas, né? De equilibrar o déficit em relação a mudanças estruturais aí na arrecadação. Nós tivemos, recentemente, uma manutenção da desoneração da folha de pagamentos, que foi uma, aí vamos dizer, uma briga entre poder executivo e poder legislativo. Mas a gente teve uma manutenção da desoneração da folha de pagamentos para alguns setores que já vinham, né? Com essa desoneração. O governo tentou tirar, mas foi mantido pelo Congresso Nacional. Isso impacta negativamente, não, no equilíbrio das contas. O governo fez também uma nova tentativa de mudança de legislação para poder voltar a onerar alguns outros segmentos que tinham sido desonerados por conta da pandemia, como todo o segmento do setor de eventos. Então, também houve uma tentativa de tirar o benefício fiscal que antes tinha sido dado por 60 meses, mas, de novo, foi vetado pelo Congresso. Então, isso impacta, né? Então, ainda assim, o governo está vendo medidas para manter o equilíbrio aí nas contas públicas. Sra. Letícia, caso haja déficit, o governo é obrigado, então, a vender títulos no mercado para poder cobrir o déficit? É, o governo está estudando todas as medidas que ele tem à disposição para ele poder cobrir o déficit, mas, infelizmente, né, era a medida principal que nós tanto batemos aqui, e a gente sempre fala, em todos os nossos estudos que divulgamos aqui pelo Instituto, que uma das principais medidas para equilibrar as contas públicas seria realmente verificar a possibilidade, a gente sabe que tem essa possibilidade de contenção dos gastos públicos. Se a gente for pensar para que servem os tributos, eles servem justamente como uma principal fonte de receita do Estado para fazer face às suas despesas, né, todos os seus gastos públicos. E uma vez que os gastos estão desequilibrados, qualquer medida acaba sendo muito onerosa para o contribuinte, né, porque o contribuinte que fica, que fica engargalado ali, tentando pagar, 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 mas a contrapartida que é justamente verificar a questão dos gastos públicos é algo que, ano após ano, não se tem essa discussão. Então, essa seria, de fato, uma medida muito importante, mas que a gente encontra uma grande barreira aí, né, por parte do poder público. Perfeitamente. Doutora Larissa, nós sabemos que, obviamente, pagar imposto é um ato de cidadania, mas por isso é bom a gente saber quanto a gente está pagando, e essa contribuição que o IPT dá do impostômetro é uma coisa realmente bastante interessante. O IPT pensa em fazer um gastosômetro também ou não? A gente... Ó, Heró, faz bastante tempo nós tínhamos o gastômetro, né, inclusive marca registrada, que seria o gastômetro, né, justamente para mostrar o outro lado da moeda, né, o quanto que o governo gasta. É um projeto que a gente teve, manteve aí por um tempo, mas a gente não deu continuidade justamente pela grande dificuldade que você tem de mensurar exatamente o quanto se gasta, né. A gente tem a questão da lupa nas compras públicas, né, em que a gente consegue monitorar as licitações do que é compra pública, que é um gasto importante também, né, e é um dado mais confiável aí, mas, de fato, o gastômetro é uma marca registrada nossa também. Doutora Letícia, muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes também aqui da rádio. Muito obrigado, doutora Letícia Amaral, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Uma sugestão. Bota aí no seu celular ou aqui no seu laptop o impostômetro.com.br e acompanha, né, como nós fazemos todos os dias às 7h54. Tchau, tchau, tchau.